E olha quem me invita pra um do, se não é o filho da p***, Caim. Que ficou o jogo inteiro querendo dar uma mamada na costura do meu saco e ainda perdeu. Jungle Gap. Eu vou aceitar aqui, calma aí. Ganca mais, seu verme. Filos. Cara, sério mesmo, o Aphelios, ele é uma aberração. Cara, o papo reto, o Aphelios, ele é uma aberração, mano. Esse boneco... Nada me convence que o cara queria, tipo assim, ele queria... Mano, o cara que fez o Aphelios, que é o cara, acho que fez o Yasuo, que fez o rework da Akali. Esse cara, ele literalmente quer ser lembrado como o maior pau no cu que já trabalhou na Riot. Não, pra mim não tem outra. Tipo assim, mano, ninguém lembra dos champions dele. Tipo assim, caralho, que boneco único. Tá ligado? Mano, eu juro por Deus que ele quer ter embaixo da foto dele assim, tipo... Sabe aqueles bagulho americano? Que é tipo, ah, quero me tornar um médico quando você se forma. Ah, fulano de tal, o que... Quero entrar na NBA. Se tivesse um painel desse na Riot e ele tivesse lá, tipo, uma frase pra ele deixar com a foto dele no painel, ia ser... Quero ser um arrombado. Quero ser lembrado como o maluco que estragou o game. Mano, todos os remakes que esse cara fez... Pode ver. Porque os caras tiveram que arrancar duas pernas do boneco e ele ainda tem pelo menos umas quatro. Moleque, quantas vezes o Affelis já foi nerfado e essa porra continua absurdamente roubada ainda, tá ligado? Tipo, a Akali, vocês lembram, mano? A fumaça da Akali quando saiu, ela ficava invisível debaixo da torre. Quem, juro por Deus, quem, quem, olhou e falou assim, pô, não, isso aí é uma boa ideia. Não, isso aí é maneiro. Não, isso é da hora. Pô, sério mesmo. Tipo assim, teve uma reunião, não é possível, tá ligado? A torre, o cara... Mano, a torre não atacava o cara, velho. O ult da Irelia, o ult da Irelia, dava desarme. A Irelia, moleque, ela tem mais range do que a Irelia. O rework da Irelia, se tu olhar, tu botar a Irelia pra bater e a Irelia pra bater, a Irelia toma a outspace do mili da Irelia. A Irelia é o único range de que toma a outspace do mili, velho. A Irelia deve ter o range da Irelia. Ela bate mais ou menos nessa distância. Moleque, juro por Deus. E todo mundo, tipo assim, não, tá safe. Eles também mexeram, eu acho, na redução de dano do... Do W, né? O W reduzia muito mais dano, não era? A Zoe pegava TP nos Minions, mano. Nem me lembra. Esse boneco aí, sério. De verdade, evita, dog. Papo reto. Evita, evita. Evita, juro por Deus.